E aí pessoal, hoje eu vou dar algumas dicas básicas e ensinar desde o início, que é a montagem do drone, até a primeira pilotagem. Desde quem nunca pilotou, até para quem tem um pouco de experiência, mas tem uma dúvida ou outra, eu vou dar algumas dicas de quem já pilota e faz o teste de drones há bastante tempo, tá bom? Aqui eu vou dar dicas de modo geral, não especificamente para esse drone, você pode estar com outro drone, mas com certeza a dica ou o modo que eu vou ensinar vai caber para o drone que você está. Então vamos deixar de enrolar e vamos primeiro para a montagem. Seu drone sempre vem basicamente assim, que é o que? O drone, o controle, o manual e os acessórios dele. Aqui o manual, já vou demonstrar aqui, vem dois manuais, um que é o manual do drone em si e o outro que é da câmera. Então se o drone não tem câmera, alguma versão sem câmera, vem só o manual do drone em si. Quando tem câmera, vem o segundo manual da câmera. Esse manual da câmera, o único ponto importante, na verdade, é o QR Code aqui. Por quê? Porque vai ser por ele que você vai escanear e vai conseguir baixar o aplicativo para conseguir controlar ele pelo celular, conectar no Wi-Fi, controlar a câmera, gravar vídeo e fotos. Então vai ter um vídeo específico aqui para você conseguir fazer essa configuração que também tem umas dicas ali bem legais. Aí para você conseguir utilizar o aplicativo, lembra, sempre pelo QR Code do manual e com os manuais e vamos para a montagem do drone. Vamos primeiro demonstrar uma parte importante, que já é bastante dúvida, sobre carregamento. O drone, ele sempre vem com a bateria, quase sempre vem com a bateria removível. Que é o quê? Ele tem um engatezinho aqui, que você aperta, não precisa apertar tão forte, você aperta aqui assim, e já sai. E o carregamento é na própria bateria, tá? Então pode ser o quê? Que ele venha a entrada aqui para você conseguir carregar nele mesmo, ou ele tem um cabinho a mais, ou a entrada seja de pininho do lado, enfim. A entrada sempre é na própria bateria, aí você vem, vem o cabo USB, encaixa na bateria, encaixei, e encaixa no computador. Aqui eu vou demonstrar, ó, encaixei no computador. Quando você encaixa, normalmente acende uma luz vermelha. Como que o seu 6 se carregou? Após ali uns cerca de 100, 120 minutos, a luz vermelha ou vai apagar, ou vai ficar azul, ou vai ficar verde. O que significa que carregou? Então ele fica vermelho, a luz muda de cor, ou a luz apaga. Aí está carregado, você tira o seu cabo e conecta no drone novamente. Conectou no drone, encaixa, sempre encaixando até o final, tá? Não pode deixar um pouquinho para fora, encaixa até o final. Aí vamos partir. E lembre, é a pilotagem com bateria totalmente carregada, tá bom? Então vamos lá, com a bateria carregada, a maioria dos drones de hoje, eles têm a função dobrável, que é o que? O braço, os braços dele, vêm dobrado. Isso pra quê? Pra economizar espaço, pra você conseguir colocar na bolsa e guardar em qualquer lugar de forma fácil ali. Então, você vai desdobrar os braços dele até o final, ó. Como que você sabe até o final? Simplesmente olhando aqui, ó. Foi, ó, foi todo ali. Foi até o final. Ou quando você sente, obviamente você não vai forçar muito. Você sentiu que foi até o final. Aí vamos colocar os protetores de hélice pra caso ele bata de lado, ele não venha arranhar ou entortar as hélice, ter um problema aí de voo. Aqui, as hélice sempre vêm de baixo pra cima. Não precisa tirar a hélice nem nada. Você vem de baixo pra cima, encontra aqui, ó. Sempre vai ter algum buraquinho, alguma coisa. E aqui os pininhos. Você encontra quanto que é os pininhos, ó. É sempre nessa direção, percebe, ó. Que é uma direção de proteção mesmo. De baixo pra cima, você vai e vai encaixando. Aqui eu vou encaixar aqui pra vocês verem como que é. Encaixei de um lado, saiu do outro. Aí eu vou e vou tentar encaixar do outro lado. Encaixei, ó. Encaixei certinho. Ficou bem encaixado. Você faz da mesma forma com os outros três protetores nos outros três braços. É sempre bom deixar todos os protetores encaixados pra você não ter um problema de bater aí. Então vamos lá. Eu com o meu drone já montado aqui, ó. Com os projetores de hélice aberto. Vou fazer a primeira ligação. Carreguei totalmente a bateria. Bateria bem encaixado. Lembre, pra ligar todo o drone, ele tem um sensor. Que é o quê? Se você pegar e ligar o seu drone assim, por exemplo. Eu vou pegar aqui com a mão e vou ligar dessa forma. Ele entende que aqui é o modo estável dele. Imagina, se ele entende que essa posição é o modo estável, ele vai voar o quê? Nessa direção. Então quando eu ligar ele aqui, se eu liguei ele aqui e coloquei aqui estável agora, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer isso. Ir pro lado, porque você ligou de uma forma errada. Então sempre é o quê? Aí você vem aqui por baixo, ó. Numa posição reta, tá? E liga ele. Segura o botão por cerca de 5 segundos. Alguns drones duram mais, outros se apertam é mais rápido. Mas 5, 6 segundos aí você segurando já é o bastante pra conseguir ligar ele. E lembrando, isso é muito importante. Cuidado pra você não for ligar, você colocar a mão embaixo e ligar um pouquinho torto assim. Um pouquinho torto já é o suficiente. Por quê? Porque quando você liga é quando ele identifica o local plano que ele vai voar. E se você colocou assim retinho, ele vai identificar que aqui é o local plano, ele vai subir reto. Agora se você entortou um pouquinho, ele já vai subir torto. Então isso é muito importante, tá? Ligar o drone no local estável. E outra dica importante, sempre liga o drone primeiro. Tem gente que liga o controle e vai lá e sincroniza o controle. Você sincronizou o controle sem nada. Então liga primeiro o drone e depois o controle. Então agora, com o meu drone ligado, eu vou ligar o controle. Controle é outro ponto interessante. Tem que colocar as três baterias, 1.5V cada uma. Pode ser bateria recarregável, mas tem que ser a mesma voltagem, tá? Caso você tenha alguma dúvida, a bateria é um pouco mais alta, a amperagem em si, é bom ver o manual. Mas o pilha é comum, tá? Pilha, se você aperta, liga o controle e ele fica apitando o tempo todo, ou fica um apito só, ou ele simplesmente não liga, ou fica um barulho estranho, porque normalmente é o quê? Você apertou, fez o barulho, alguns bem específicos não chegam a fazer barulho, mas fica piscando logo quando você liga o controle. Ficar piscando, não piscar alguma coisa, suas pilhas estão fracas. Tem muito caso de pessoas que compram pilha, falam que é nova, liga o controle, aí o controle fica um barulho bem estranho. A pilha tá fraca, você comprou pilha ruim, ou a pilha já tava estragada, algo do tipo, mas não tem outra. Você ligou o controle, fez um barulho estranho ali no controle, ao momento de ligar, é pilha, tá ok? Então com a pilha tudo correto, você liga o controle, o drone já tava ligado, pra cima, pra baixo. Padrão de todo o drone, novamente, ó, desliguei o controle, liguei o controle. Pra cima, alguns drones tem que até esperar um pouco. Você coloca pra cima, espera cerca de 3, 4 segundos pra conseguir sincronizar, e depois aperta pra baixo. Aqui parou de piscar, e o drone parou de piscar. Significa o quê? Os dois estão sincronizados. Significa que agora você já consegue controlar o seu drone. Agora eu vou dar algumas dicas do primeiro voo. O primeiro voo, eu sempre indico o quê? Se você nunca voou com um drone, ou você já voou uma vez ou outra, ele não tem tanta facilidade, porque tem gente que já voou uma vez ou outra, só que ainda não tem facilidade. Porque drone, eu sempre falo, drone é profissional, é um objeto, um produto profissional ali. Ele exige muita, mas muita prática pra você conseguir controlar, que nem aqui, ó. Aqui tem a bolsa, o computador e tudo. Eu consigo controlar aqui porque eu já tenho uma prática legal, mas é muito difícil. Então, sempre de início, ou se você não tem aquela prática real mesmo de controle, coloca uma vez pra cima, e pra subir, deixa eu parar pra conseguir falar. Uma vez pra cima, você percebeu que, ó, já liga os motores. Só uma vez pra cima. Você viu? Só joguei pra cima e soltei. Ah, outra coisa. Vou até desligar aqui pra não ter problema. Tem controle que ele é pra baixo. Não é problema o controle, o controle não chegou quebrado. Fica calmo, é normal. Tem controle que é como se fosse um acelerador. Aqui você percebe que ele fica no meio, você vai jogando pra cima. Tem controle como se fosse um acelerador. Ele fica aqui pra baixo e você vai indo devagarzinho. Esse que vai devagarzinho, se o seu é pra baixo assim, como vamos dizer, meio que solto, ele não é assim, igual esse outro, não precisa fazer esse primeiro que é de ligar os motores, tá? Porque se você fazer isso, ele já vai voar. Então, não faça isso. Então, voltamos aqui. No meu caso, o meu controle é dessa forma. Eu vou um pra cima. Ele já liga os motores. Eu sempre dou a dica. Aqui é o quê? Subir e descer. Seu controle sempre vai ter um botão pra você subir e um botão pra descer. Não tem tanta prática. Primeiro drone. Liga os motores por aqui e vai subindo por aqui. Por quê? Porque aqui você vai subindo aos poucos. Quando você aperta esse botão de subir, o seu drone simplesmente não vai subir um pouquinho aqui. Ele vai subir uma altura considerável pra você já começar a pilotar. Imagina, você não tem tanta experiência. Ou você nunca pilotou um drone. Você aperta o seu botãozinho ali de voar. E o menino já tá no alto voando. E você entra em desespero. E, obviamente, vai acabar batendo o seu drone. Então, de início, sempre local aberto. Isso já é padrão. Local aberto. E, pra melhorar, você não entrar tanto em desespero e ir subindo aos poucos aqui. Um pra cima. O seu drone é solto. Vai indo aos pouquinhos, bem pouquinho. Seu drone é solto, que eu falo que é assim. Aí você vai indo bem aos pouquinhos. Você vai ver que ele vai já ligando. E seu drone é dessa forma. Liga um e vai indo pra cima. Eu vou demonstrar aqui um pouco pra ver se vocês conseguem pegar. Ele tá forçando ainda. Percebeu? Ele não simplesmente subiu pra cima. Ele só foi bem galorzinho. Olha a altura que ele tá. Percebeu. Agora, se eu tivesse apertado esse botão, ele não subiria assim. Ele simplesmente ia muito pra cima. E, certamente, se você não tem prática, você ia perder o controle dele. Ou até podendo já bater em algum lugar. Então, um pra cima e vai indo aos poucos. Certo? Aí, após, vou ensinar nos outros vídeos, ensinar as funções do controle em si e outras dicas. É só... Então, eu vou abrir, ó... E aí, eu vou abrir.